Acaba de ser lançado o livro Café, da coleção Receitinhas para Você, da editora SESI São Paulo, escrito pelo engenheiro químico Ensei Neto. Ensei tem especialização em tecnologia de alimentos e marketing, presta diversas consultorias na área de alimentos e bebidas e ministra inúmeros cursos e treinamentos em análise sensorial, ciência da torra, do café e processos industriais. No formato de bolso, com 112 páginas e preços sugeridos de R$ 32,00, no livro Ensei conta a história do sucesso dessa frutinha descoberta na Etiópia, na África, o desenvolvimento de seu processo de torra, a chegada da cultura ao Brasil e diversos outros aspectos. Como um grande especialista, ele, no entanto, trata o livro como quase uma brincadeira, de tão gostoso que é, de ler. Ele ainda aborda as diversas regiões produtoras do país, diferentes métodos de extração e dá receitas surpreendentes, como a do caviar de café, do lombo suíno com café e diversas bebidas mais comuns. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti